Não tem vez, mas quem lhe fez já foi demais Mas olhem bem vocês, quando darem vez ao morro toda cidade vai cantar O morro pede passagem, morro quer se mostrar Abram a ala pro morro, o tamborim vai tocar Um é dois, é três, é mil, é cem, a batuca O morro não tem vez, mas se darem vez ao morro toda cidade vai cantar Não tem vez, mas se darem vez ao morro toda cidade vai cantar Morro pede passagem, morro quer se mostrar Abram a ala pro morro, o tamborim vai tocar É um, é dois, é três, é cem, é mil, a batuca O morro não tem vez, mas se darem vez ao morro toda cidade vai cantar É dois, é três, é mil, a batuca O morro não tem vez, mas se darem vez ao morro toda cidade vai cantar O morro não tem vez, mas se devem vez ao morro toda cidade vai cantar É um, é dois, é três, é mil, a batuca